. 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 Olha o outro aí Você vai lá mesmo Pode Vem lá 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 Eu abri a mão Olha aí que eu procurava aqui Defesa tem Eu jogo bola mas não tem defesa Não tem defesa Pode entre ele Não tem defesa Vou colocar minha pedaço Tem que ter defesa Tem defesa Não tem defesa Não tem defesa Tem defesa Não tem defesa Não tem defesa Não tem defesa Tem defesa Oito 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 É Agora 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 É Um Você vai pagar com o pregócio? Você vai pagar? Você vai pagar em dia Não me foi em dia Não me foi em dia Tá certo que aqui Tá certo que aqui Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar É, vai pagar Vai pagar Lá vai pagar Vamos ver Vamos ver A defesa da defesa da defesa Lá 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 Se for pra ver, tem que ir comer e depois eu perco o carro Arrumou o carro lá Jogou a fomem no meu pai, eu vou te levar Vai levar de cinco seguidas, você vai pegar a mão, né? Só você deu uma exposição de vinho Mas para a tua pai, ele tá feio Ele jogou um carro, sabe? E depois ele pegou um carro Ele jogou um carro, ele jogou um carro Ele jogou um carro e ele jogou um carro Ele jogou um carro e ele jogou um carro Ele jogou um carro Ele jogou um carro, ele jogou um carro Euάλ scheduling aos cinco seguidas Ele jogou palco e ele jogou um carro Aí ele jogou uma medida que nunca veniu Ele jogou um carro, ele jogou um carro Ele jogou um carro aí Vou te livrer... Uma vez a ti, bebemos Não entr Deixa eu antes Hoje eu hears Já pegava ele Aí eu vou Não, mas não existe nada É sério É até real Minhas ideias não trago nada aí, você acha? Opa, não passa tudo assim Opa, não passa tudo assim Opa, fica bem bom Entendeu? O que você acha? 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 o que é que vai fazer? Não tem nada Seu chego da barra que é dura martei, não tem nada é muito nada ai Deus Eu sei que vai dar uma bala de uma bala. Você já vai dar uma bala de uma bala. Você já vai dar uma bala de uma bala. Você já vai dar uma bolha. Vou sair aí para a casa. O quê? O que? O que é isso, senhor? Ei, vai dar uma bala de uma bala. Passa o tempo. Você vai dar uma bala em um lado. E aí? A gente jogou em cima da bola, pegava o dele na mesma boca que a gente tava pegando a bola. Vai. 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 Uuu. É. Ela tirou minha. Ela tirou minha. Bota lá o meu filho. Poder dar uma coisa aí. Vou pegar essa porra na linha. Tá bom. Se ninguém quer... O boi... É aquele os borros de amor que tuu aí, ó. Aquele medo de voltar no meio de frente. Aí é o medo de... Aí é o medo de ir. É, 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 é. Ele fez um braço assim, ia lá... O que é isso? 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 O que é isso?